Esticadinha, então vamos trabalhar nos alongamentos aí para esticar mais rapidamente esse corpo. Ficou o dia inteiro em fechamento sentado, ok? Vocês têm rodinha, né? A maioria tem, né? Não! Tá, não tem problema. Só para saber como é que pode direcionar. Então, vocês vão primeiramente sentar um pouquinho mais na ponta da cadeira de vocês. Você faz os joelhos. Nessa posição, vocês vão deslizar as mãos nas pernas, vão subir braços, vão olhar para o teto e vão abrir braços. E vamos fazer de novo. E desliza lá na frente, sobe braços, olha para cima e abre braços com os cotovelos esticados. E vai de novo. Desliza, puxa o ar, olha para o ar. Vamos trabalhar com a respiração junto. Desliza as mãos para frente, sobe braços, olha para o teto e puxa o ar. E solta. Mais uma vez. Desliza as mãos para frente, sobe braços, olha para o teto e solta o ar. Ainda nessa posição, sentada na ponta da cadeira, vocês vão levar o braço para uma lateral, solta a cabeça e vai para a outra lateral. Quando voltar, puxa o ar. Quando inclina, solta. Puxa. E solta. Puxa. Solta o ar. Mais uma vez cada lado. Puxa o ar. E solta. De novo. E solta. Volta os braços. Fechem um pouquinho as pernas. E vocês vão. Levanta uma perna, leva para a lateral. Levanta a perna, leva para a frente. Levanta, lateral. Levanta a perna para a frente. Tentem manter a postura aberta, que nós já fizemos dois exercícios para os braços, para arrumar a posição da coluna nessa posição, tá? Para sair da posição marcada para a frente. Levanta a perna, abre na lateral. Levanta e sobe. Não precisa levantar muito a perna, tá? O importante é vocês manterem a coluna reta, fazendo essa transferência da perna na lateral e a perna volta para a frente. De novo, lateral e volta para a frente. A outra perna, lateral e fecha a perna. De novo. Lateral e fecha. Outra vez, lateral e fecha. Mais uma vez, abre. Mais uma vez, fecha. Levem os braços na lateral. Abre. Dobram e estiquem o punho. Para cima as mãos, para baixo. Com os dedos bem esticados. Para baixo, para cima. Deixa os braços um pouquinho mais para baixo, para eles não ficarem aqui em cima. Mais retinho, vocês vão sentir que vai alongar mais os dedos, vai pegar mais no punho e no antebraço. Para cima, para baixo. Para cima, para baixo. Deixa a mão dobrada, isso, flexionada. Faz um círculo pequenininho com os dedos bem esticados. Um, dois, puxa o ar. E solta. Puxa e solta. Contrário. Para trás e para frente. Puxa o ar. E solta. Puxa. Solta. Puxa. Solta. Mantenha esse braço bem esticado e essa mão bem dobrada, bem para cima. Desce e sobe um pouquinho mais rápido. Desce e sobe. Três. Respira. Puxa o ar e solta. Puxa. Solta. Puxa. Solta. Puxa. Solta. Desce e o braço. Respira. E solta o ar. Agora a cabeça vai para um lado, para outro. Lado. Para o outro. Para o lado. Outro. Para o lado. Para o outro. Gira a cabeça para a direita. Gira para a esquerda. Direita. Esquerda. Direita. Esquerda. Mais uma vez. Direita. Esquerda. Olha para frente. Coloca a mão na cabeça na lateral e vai alongar essa cabeça para um lado. A mão que fica para baixo estica bem os dedos, estica bem cotovelos e mantém um pouquinho essa lateral. Um, dois, três, quatro. Nessa posição, olha um pouquinho para o teto e fica. Um, dois, três, quatro. Nessa posição, olha para baixo agora. E puxa um pouquinho alongamento. Um, dois, três, quatro. Solta a cabeça, desce o braço. Olha para frente e respira. E solta o ar. De novo. Respira. E solta o ar. Outro lado. Mão vai na cabeça e alonga. Um, dois, três, quatro. Gira a cabeça e olha para cima. Um, dois, três, quatro. Gira a cabeça e olha para baixo. Um, dois, três, quatro. Solta. Olha para frente e respira. Solta o ar. Mais uma respiração. Solta o ar. Beleza? Vamos ficar em pé. Atrás da cadeira. Coloca um pouquinho a perna. Aí, nessa posição, dobra o joelho de volta. Não precisa dobrar muito, para não tirar muito a coluna do eixo. Então, na verdade, ela vai estar aqui, olha. Coluna reta, flexão, joelho e volta. Flexão e volta. Dobra. Estica joelhos. Estica. Dobro. Esticou. Nessa posição, leva a perna esticada para um lado. Estica para o outro. E de novo. Outro. Outra vez. Mais um. Descubra. Descubra. Dobro. Mais um. Estica. E apoia. Vamos fazer nessa perna de novo. Sobe. Dobro. Em cima. Estica o joelho. E desce. De novo. Sobe a perna. Dobro. Estica. E desceu. A outra perna. Subiu. Dobro. Esticou. Apoiou a perna. Estica. E apoia. De novo. Subiu. Dobro. Esticou. Apoiou. Respira. Puxa. E sobe. Dez. E sobe. Beleza? Agora vocês vão ficar de frente. Pode ser na lateral, mas vocês vão ficar de frente com a cadeira. Aí, nessa posição, mão no assento da cadeira. Isso. Palma da mão. Vocês vão descer as costas. Otovelo. Tentem manter o joelho bem esticado. Vocês já vão começar a sentir que vai estar alongando a lombar de vocês. Alonga a lomba e a parte posterior da coxa. E fiquem olhando para a cadeira. Dobre de novo. E volta. Mais uma vez. Voltou. Gira a cabeça para um lado, uma coluna reta. Gira a cabeça para o outro. Olha para cá. Dobre de novo. Estica. Estica. Gira para o lado, uma coluna reta. Gira a cabeça. Gira a cabeça. Volta de frente na cadeira. Dobra. Gira a cabeça e leva o braço para cima. Gira. Gira. Gira a cabeça e o braço para o outro lado. Gira o braço para o outro lado. Gira a cabeça e volta. Gira. Gira a cabeça e o braço para o outro lado. abre a perna, de novo, sobe a perna e desce, sobe a perna, abre a lateral e fecha, sobe a coluna, braço para baixo, leva para trás, olha para cima, respira, deixa o lado para trás, olha para cima, olha para frente, os esticados, os esticados, coloca na cadeira, de novo, sobe a perna, sobe a perna, leva ela ao lado da perna que está apoiada no chão, e vai ao final, de novo, sobe a perna, braço. Jú, ficou sem som aí, Jú. Vocês não me escutam? Agora sim. É. Acho que estava tendo um ruidinho, né? É. Aí, vocês vão colocar no quadril de vocês, tá? Não é na cintura, não. Quadril, para ganhar um pouquinho de consciência corporal e sentir um pouquinho a posição do meio do corpo, em pé. Posição dos cotovelos abertos, peito aberto, sustenta bem a coluna, levanta calcanhares e volta. Puxa o ar. E volta. Puxa. De novo. Levanta calcanhar lá em cima, desce um de cada vez. E vocês vão trocar essa perna quando estiver lá em cima. E desce um, outro, um e o outro. Um, outro, sobe, focando, um, outro, respira. Apoiou os dois. Nessa posição, sobe a perna de fora, volta, alonga a lateral e volta. Sobe a perna aqui em cima, o joelho, desceu, alonga a lateral e volta. De novo. Sobe a perna, desce, alonga a lateral e voltou. Troca de lado. Ou vira para o outro lado. Aí, vamos quadril. E vai fazer de novo. Lá em cima, o calcanhar e desce. Sobe e desce. Congelou. É, travou. E agora? Ju, você ouve a gente? É, prova de resistência. Tem que manter, pessoal. É, mantém. Assume aí, Arnaldo. A internet dela caiu. Eu vou precisar de atestado depois, hein, galera. Estou avisando aí, que eu tenho possibilidade de continuar até o resto do dia. Ju? Peraí, peraí. Vou entrar de novo. Tá bom. Agora é que eu estava me sentindo fitness. É. Estão me ouvindo? Sim. A gente não te vê. Não me vê? Não. Nossa. Vocês não estão me vendo? Não, agora não. Agora sim. Estão me vendo ou não? Agora sim. Vem. Então, a gente tem mais cinco minutos. Então, mãe, vai. Manda a bala aí. Vai, gente. Mais cinco minutos, então. Pra gente, não. É isso aí. Pra concluir, hein, vai. Pra terminar. Única da vez. Deixando um pouquinho as pernas. Ativar um pouquinho a circulação. Que daqui a pouco vocês vão sentar de novo. E sobe um. Sobe o outro. Respira. Agora. Sobe a perna de fora. Volta. Alonga na lateral. E apoia. Subiu os joelhos de fora. Volta. Alongou. E desceu. Sobe de novo. Volta. Alonga. E desce. Continue em pé. Sem apoio da cadeira. Separa a perna. Aí. Nessa posição. Abre os braços. Leva as mãos lá pra cima. As duas mãos juntas. Leva lá pra baixo. Na direção do chão. Coloca as mãos no chão. Dobre os dois joelhos. Estique os dois joelhos. Sobe os braços. Sobe os braços pra frente. Vai lá pra cima. E abre os braços. E vamos repetir esse exercício. Abre bem os braços. Leva as mãos lá pra cima. Leva as costas pra frente com os cotovelos esticados. Mãos no chão. Dobra os joelhos. Estique os joelhos. E vem subindo os braços pela frente. Cresce bem a coluna. Cotovelos esticados. Abre na lateral. Mais uma vez. Sobe os braços. Braços esticados. Desce eles bem esticadinho com as costas pra frente. Mãos no chão. Dobra os joelhos. Estique os joelhos. Braços esticados bem subindo as costas devagar. Lá pra cima. Abre o braço. Redondinho os ombros. Relaxar os ombros. Os braços pra cima e pra trás. Pra cima e pra trás. Pra cima e pra trás. Traz pra frente. Traz. Traz frente. Traz frente. Gira o tronco pra trás. E pro outro lado. E as mãos no quadril. Mãos no quadril. O exercício que vocês estão fazendo. Tirando uma cadeira. Mão pra um lado. Pro outro. Mais uma vez. Mais uma vez. Volta no meio junto às pernas. Respira. Queridos. Por hoje terminamos. Isso foi só o começo. Obrigada. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu. Boa. Obrigada. Muito obrigada. Foi muito bom, Ju. Foi legal demais. Ju, valeu. Nossa, Ju. Como eu estava enferrujada. Meu Deus. Nossa, eu também. E olha que... Eu aquela é só mãe, hein? Nossa, tô suada aqui. Legal, legal. Vamos fazer do lado de fora. Valeu, Alex. Valeu. Gostei bastante. Isso, vamos fazer mais vezes. Foi divertido. Gostei. É, pode fazer diário. Eu gostei. Eu gostei quando o Leandrinho falou que travou e era prova de resistência. Eu achei que na próxima vez tem que ser todo mundo com vídeo, hein? É, Tinha? Boa. Eu tô até uniformizado aqui. É que vocês não viram. Aí tá, eu tô de pijama, mas que eu não liguei o vídeo, né? Tô até de pantufa. Se for pra que dá, gente. Pô, gente, se vocês quiserem, eu posso pedir pra ela semana que vem ou um outro dia. E a gente repete só que... Tipo, quem quiser só, né? Pode abrir a crana e tal, mas fiquem à vontade. Mas o importante é mexer um pouco o corpo. Isso, isso. Vai legal. Nossa, já ajudou bastante já. Muito bom. Agradeço, Elas. Obrigada, Ju. Falou, gente. Tchau. Valeu. Tchau, Maiane. É mesmo horário. Tchau. Tchau. Curte o canal lá. Segue lá. Tchau. 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 Tchau.